Olá, eu sou a D. Junior, eu tenho 32 anos, eu sou ativista, comunicador, influenciador digital e jovem embaixador 2005. Eu decidi me inscrever no programa Jovens Embaixadores porque eu sempre acreditei nesse sonho de fazer um intercâmbio. Através do programa Jovens Embaixadores, você entra nos Estados Unidos pela porta da frente, conhece vários membros do governo americano, a capital, você fica muito próximo à realidade de como realmente os Estados Unidos funcionam também. A imersão de falar inglês 24 horas por dia é realmente incomparável. O que mudou na minha vida após o programa Jovens Embaixadores foi principalmente a minha visão sobre o mundo e a minha experiência internacional que começa a partir daí. E depois eu acabei me deslanchando pelo mundo, indo para a Alemanha, trabalhando para empresas alemães que entraram no mercado brasileiro. O programa Jovens Embaixadores foi um divisor de águas na minha vida. Você também pode fazer parte dessa experiência transformadora. Quer saber como? Inscreva-se no site.